Eu tô muito doido Pois quem aqui balança o corpo, todo mundo gosta Para a pegada me segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha o lugar por onde passa, todo mundo vai demais Todo mundo mexe, todo mundo vai demais A pegada me segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama chama, chama a menina vai dançar Pode vir, pode vir Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola Olha que chama chama, chama a menina vai dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola Quem é que balança o corpo? Tá todo mundo doido Olha a pegada me segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Olha a pegada do alemão, todo mundo vai demais Chega mais, chega mais, chega mais Galera de Linhares, um abraço minha terra Marcando a princesa E a poeira vai levantando, meus meninos É uma traida ouro Mais uma, mais uma, mais uma Rebola e vem